Você não conhece o amor Você prejudica as pessoas Porque nunca sentiu a dor De amar alguém distante Eu tenho lembranças passadas Que marcaram minha mente Com tua imagem Eu carrego memórias de uma dor Que pareciam vacas gravadas Em meu coração Quando todas as coisas materiais Para você Tinha muito mais Valor que o meu amor O beijo de Judas O seio é estéreo Quem confia em você Vai para o cemitério O beijo de Judas O seio é estéreo Quem confia em você Vai para o cemitério O beijo de Judas O vazio que existe em você Absorve toda alegria Você consome tudo e todos Com sua ganância Eis que no final Eis que no final somente Tua maldade impera Com suas lágrimas Com suas lágrimas fingidas Com suas lágrimas fingidas Destila ódio E abriu E abriu Velhas espíritas O beijo de Judas O seio é estéreo O seio é estéreo Quem confia em você Vai para o cemitério O beijo de Judas Naquele tempo eu havia prometido Eu teria paz de espírito Eu destruiria todos os traidores Que cruzassem meu caminho Beijo de Judas O seio é estéreo Quem confia em você Vai para o cemitério Beijo de Judas O seio é estéreo Quem confia em você Vai para o cemitério Beijo de Judas O seio é estéreo Um beijo de Judas Um beijo de Judas Fala galera do bom e velho rock'n'roll Tudo bem com vocês? Espero que sim É, tá mó lua lá fora Isso é louco, mó solzão Não consigo nem olhar no sol Isso é louco Então, falar pra vocês uma coisa importante O nome dessa música é o beijo de Judas É Gravei ela no CD Respeito Isso em 2003 Mas 2000 não 2006 Vai 2006 Enfim Tá acompanhado o Respeito também A música Respeito É O beijo de Judas Andra Almas Injustiçadas Enfim Sepulcro Caiado E nesse dia 27 Terça-feira Vai ser terça-feira Dia 27 Eu estarei no podcast Do Ben Rock Do Walter Ricardo Mender E o WG Tá? Tá lá no Youtube Em breve eles estarão aqui na Costv com a gente E aqui também no Youtube Eles já estão É, lógico No Facebook Eu estarei fazendo a minha live Lá no Ben Rock Então se inscreva no canal dos caras O Walter Ricardo E o WG São meus brothers Se inscrevam lá Tá bom? Que Deus abençoe vocês Eu estou melhorando Fazendo melhoras No meu cenário Aos poucos, né? Eu espero que vocês gostem E o nome dessa música é O beijo de Judas Procurem A gente vai, enfim Colocar Tenta colocar É No SoundCloud Vai tentar colocar naquele negócio lá É Spotify Essas coisas assim Estamos trabalhando para isso Que Deus abençoe vocês E long live rock and roll Beijo, neném Beijo, tchau Tchau